Sabe o que ele fez? Ele falou que sentiu vontade de... Não. Cagar, como diz a palavra. Deu vontade nele de sair. Falou. E ele sabe onde que ele foi parar? No hospital. No corpo de bombeiro. E o coração dele tava... Acelerado. Já tava falando adeus, Antônio. Falei pra ele. E ele assim, caminhou assim já. Assim, ó. E o coração dele começou a parar. Porque a abelha deu 27 mordidas nesse homem. Não morde. Pica. E tava lá na maca. Aí conseguiu resgatar eles. E depois eu falei, sobe lá de novo. Ela morde. Meu filho lá do padrinho, uma vez eu estava trabalhando em Campinas. Eu falei, padrinho, tem um cacho de abelha ali. Ele falou, não morde não. Ela só... É teu. Tá morto já. Tá ficando bom, filho. Aí... Ó. Uma vez assim, Esther. Aí ele falou, Antônio, ela não morde não. Eu falei, não morde não. Eu tava com o cabelo, não desse jeito. Bem macho. Um. Acho que era dois que passaram. Um, né. Quando eu olho assim, em cima da minha cabeça, assim, tem abelha. Ele falou, não faz nada. Ela não vai fazer nada. Ah, não. Ah, não. Doeu. Ai, ai, maluco. Aí ele vem, ele vem e tirou. Ele vem e tirou, Esther. Ele vem e tirou o ferrão, assim, ó. Tirou assim, ó. Aí ele parou de novo. Mas elas bichinhas morde. Quem pensar que elas morde... A pica. A pica. Ferroa. Foi aí agora que você veio afirmando. Ferroa. Deixa eu ver se eu consigo. Tchau, tchau.